Música Caros ouvintes, estamos iniciando o nosso momento com Maria. Minha bênção e orações a todos. Nós iniciamos louvando a nossa mãe e pedindo a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Há duas versões do Antigo Testamento. Uma versão hebraica, consta dos livros contidos na Bíblia dos judeus, da Palestina no tempo de Jesus. São 24 livros. Depois nós temos a versão grega, consta dos livros traduzidos pelos judeus que moravam fora da Palestina. Foram escritos em língua grega. Alguns livros foram divididos, outros acrescentados. Foram aceitos como os inspirados mais tarde. Hoje nós celebramos São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. Que lhe rogue por nós. Senhor, pedimos a vossa bênção sobre as nossas casas, famílias, todos os seus membros. Abençoai e concedei saúde aos enfermos. Derramai também a vossa bênção sobre água e objeto de piedade. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.